Quando desperto meu agarro cristalino No mundo dos dragões, barbudos e camaleões Eu e tu, consciente interdimensional, magia pura Vivendo a alegria, a vida é uma aventura No reino dos lagartos sou o aprendiz De um irmão maior, um Deus que me diz Você está aprendendo, mas estou aqui para te guiar E te proteger sempre a sorrir Tu já me foi dado, du-di-di-du-du-du No mundo dos dragões, barbudos e camaleões Eu e tu, consciente interdimensional, magia pura Vivendo a alegria, a vida é uma aventura No universo interdimensional Somos todos um com a sabedoria dos lagartos A jornada é como magia em consciência Um toque de feitiçaria No du-di-du-du-du celebramos a harmonia Tudo já me foi dado, du-di-du-du No mundo dos dragões, barbudos e camaleões Eu e tu, consciente interdimensional, magia pura Vivendo a alegria, a vida é uma aventura Então vamos cantar do dididududu Com os dragões babudos e camaleões Eu e tu, tudo já me foi dado E eu sou grato por essa jornada mágica Um presente abençoado Eu e tu, tudo já me foi dado Eu e tu, tudo já me foi dado Com os dragões babudos e camaleões Eu e tu, tudo já me foi dado E eu sou grato por essa jornada mágica Um presente abençoado Um presente abençoado Um presente abençoado Um presente abençoado